Música Todos vocês são somente uma escada pra mim Não me atrapalha demais O meu futebol na verdade se resume Espargar o Toshisani Qual proponente serve? Então pode ser você Agora que os vídeos me irem Tô com vontade de morrer Pelo visto nenhum de vocês aqui sabe de nada De bom campo de batalha sem perder da multa Se não vir para marcar um golpe tudo innecessário É só me forçar o pão Sério que pensou que eu não preveria Movimento de alguém que é tão fraco assim Não toque todos nesse campo Sou maranete de Toshis Um outro no campo Me evita restar em aposta Prevendo o raço e a previsão Agora só resta aceitar Que mesmo se esforçando tanto Não pode impedir a derrota Então sou lixo que tal Aprender como o olho funcionar Meu motivo de viver é me vingar Regorismo, obsessão Meu estilo de jogar Verá a perfeição Todos são só maranetes para mim O golpe é com o egoísta e Toshis Todos são menos Quanto chute é feito Só praticamente Jogado perfeito Perfeição Todos são só maranetes para mim O golpe é com o egoísta e Toshis Fátira sabe que não tem graça em jogar Contra o ego são fraco O seu monstro é seu medo de ficar Solitar E segue Kevin de novo Então só bem tanto faz Notável que sobre seu olho Até aprender um pouco mais Tenta ver mas sua previsão não acompanha Com futebol com amor nasci O meu coração não dança Serpenta mas nunca desce Tô ficando transtornado A terra eu posso ferver um pouco Quando sou provocado Futebol de marionete É manipulado todo o campo Pensou que podia me prever Logo um lixo perdido Prevendo a previsão Confesso até me superou Mas a bola crua o bem Cai nos pés do vencedor Não vou te deixar morrer Que nesse lugar venha o Isagelmar Qual a razão que no fim Pesso derrota Só esperei por tanto tempo Eu esperei demais Mas enfim chegou o momento Desmagar e Toshis Te viajou vendo e te achava tão legal Irmão será que um dia eu serei igual a você Se será o melhor atacante no final Então não me importa o dia O segundo ser Nossa promessa foi marcada Até o dia que você partiu Mas eu deixar de ser um atacante Você me traiu Paguei essa ideia e dia Sem você como vou jogar Descipa, lá pra estou maldade Então faço meu juramento Seu sonho fútil foi esmagar Cuxa o que cuspar agora Toshis, Toshis, eu te odeio Não devo olhar pra ninguém Pra mim é que deve olhar Se ser um egoísta É um lance de família Seguir nossa relação Ela me agradar Pois já que me devorou Posso te devorar Será que vou perder? Sem me vingar Me deixa sozinha Por que não deixar? A frente é distorcido Como eu despertar Como eu era todo Agora eu posso enxergar Pesagno, irmão, vingança Nada importa nesse instante Tudo aquilo que me prende É tão, tão repugnante E pensar que aquele Que joga tão perfeitamente Em seu despertar Destrói o futebol completamente Eu quero te matar Parece que eu peço o azar Cada inimigo desperta Você pode contemplar Com a mente distorcida Hoje em um egoísta Isso é ser quem eu sou Mas a bola cruvelmente cai nos pés do vencedor Irmão, você conseguiu ver Eu cheguei até aqui Mas quem ele reconheceu Foi o índice zague Rizag, morre Rizag, zague Nada mal Moleque, eu vou te matar Agora vou ser meu rival Meu motivo Viver é me vingar Egoismo, obsessão Meu estilo de jogar Ver a repercussão Tudo são só marionetes para mim Tudo perto é com esta história de mim Vejo o seu medo A tua chuta é feita Sou praticamente A minha jogada perfeita não Percussão Tudo são só marionetes para mim Tudo perto é com esta história de mim